Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos arrumar a casinha do Juquinha. Vamos arrumar, então. A gente precisa limpar a casinha do Juquinha, colocar a raçãozinha pra ele, não é mesmo? É. E fica aqui, ó, a raçãozinha. Raçãozinha, colocar... A palhinha. A palha. E aí a gente vai colocar ele na bola pra brincar um pouquinho enquanto a gente limpa. Ó, ele tá ali, ó. Vamos começar separando aqui, né? Ixi, tá vazio, Laura? Tá vazio. Olha só, pessoal, tá vazio. A gente vai ter que ir lá no put shop comprar ração pro Juquinha. Vamos lá? Vamos! Eu vou pegar. Olha aqui, Laura. Olha aqui, você não viu aqui, ó? E olha aqui, Laura. O que é isso, Laura? Quantos amiguinhos igual o Juca. Você viu? É igual o Juca, aquele vazio, Laura. Você viu? Você viu? Olha esse aquele grandão, Laura. Esse ali, ó. Vem. Cadê? Olha aqui, ó. A comida. Olha! Parece até o Juca, Laura. É mesmo. Viu? Tem essa. Essa igual. Viu? Olha, ela é diferente. Mas é porque a Bijo quer essa, ó. Põe lá no carrinho. Vai precisar da palha também, filha? Vai. Vai? Então põe aqui. Vai levar essa, então? Aham. Essa é diferente, mãe. Então vamos lá. Volta aqui. Volta aqui. O que vocês estão fazendo aí nessa cama de cachorro? Vou levar uma dessa pra vocês ou pra Julie e pra Jenny? Pra ela, mãe. A gente veio mostrar o que a gente comprou pro Juquinha. A palhinha. Olha aqui a palhinha. Nós compramos uma palhinha. Nós compramos isso daqui. O que é isso aí? Uma raçãozinha. Olha aqui. Uma ração. Uma ração. Outra ração. É igualzinha. O que é isso aí, Laura? Eu não sei. Isso aqui é uma toca. Olha, pessoal. É uma toca pro Juquinha. Você prende aqui assim na gaiola. E ele dorme aqui dentro. Olha aqui. Isso aqui é uma outra toquinha pra ele também. Porque como aqui em Curitiba faz muito frio, a gente comprou essas toquinhas pra ele não ficar com frio, né, Laura? Aí ele entra lá dentro e tem essa toquinha. Olha a raçãozinha. Essa aqui, ó, pessoal, é uma raçãozinha que tem mais sementes, ó. Tem girassol, milho. Agora eu vou soltar ele aqui pra gente poder limpar a gaiola dele, tá? Você cuida dele, tá? Tudo, tudo, tudo. Logo aqui, Juquinha. Espalha aí. Espalha assim. Vai deixar bem fofinho, né? Vai lá, Laurinha. Agora põe a raçãozinha pra ele. A gente vai pôr primeiro essa aqui, ó. Põe até a metade, tá, filha? Agora a gente pode pôr da outra, né? Das sementinhas. Laura, cadê o Juquinha? Vai lá ver. Vem. Vem. Ai, que bobo. Agora pega a da sementinha. Eu já peguei. Tchau, Juquinha. Olha lá, tá indo embora de novo, Laura. Olha só essa. Olha só. Que coisa esquisita essa, né? É. Vou pegar você. Vou pegar você. Aqui, Juquinha. Pega, Laura, Juquinha. Pega, Laura. Pega, Laura. Pega, Laura, Laura. Vai, Juquinha. Volta aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Viu? Tá? Mas eu quero deixar aqui. Eu vou... Juquinha. Juquinha. Aqui, ó. Vem, ó. Vem, Juquinha. Ai, Juquinha. Vai, Juquinha. Vai, Juquinha. Juquinha é arisco, gente. Vai, Juquinha. Na casinha nova. Ó, ele vai sair correndo, ó. Olha só. Sai correndo. Olha só, pessoal. Ali ficou a caminha nova dele. O pozinho pra tomar banho. O que que é isso aqui, Laura? Isso aqui é outra caminha? É, outra caminha. Um outro tubinho. Olha aqui. É pra ele ficar aqui. Aí era pra ele brincar, né? Ali ficou a aguinha, a rodinha dele. O papazinho dele. Aqui ficou a gangorra. O papazinho dele tem duas rogas. É mesmo. Ali a gangorra dele. Uma gargaiola e uma puxão. Ah! 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 Ah!